Boêmio, buscava esta cidade, buscas a felicidade na tua própria ilusão. Boêmio, a boemia resume no vinho o amor e o ciúme, perfume de desilusão. Boêmio, ouça um pão, porque é que queres amar a tantas mulheres, se tens um só coração? Boêmio, pensa na vida um instante e veja o amor inconstante, só traz por fim solidão. Boêmio, tu fica na rua, tem noite de lua, tem sonho a cantar. A ilusão dos beijos viciosos e nos carinhos pecaminosos. Boêmio, tu vive sonhando com a felicidade, mas não és feliz. Boêmio, sorrindo e cantando, mas o teu sofrer, o teu riso não diz. Boêmio, sorrindo e cantando, mas o teu sofrer, o teu riso não diz. Boêmio, sorrindo e cantando, mas o teu sofrer, o teu riso não diz. O que é que queres amar a tantas mulheres Se tens um só coração? O que é que queres amar a tantas mulheres? E ver que o amor impostante só traz por fim solidão Boêmio, tu vivas na lua, em noite de lua, em sonho atundar Vai usando os beijos viciosos e dos carinhos pecaminosos Boêmio, tu vives sonhando com a felicidade, mas não és feliz Vives o boêmio sorrindo e cantando Mas o teu sofrer, o teu riso não diz Boêmio, tu vives sonhando com a felicidade, mas não é feliz Obrigado.